Perguntaram para Jesus, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, verso 28, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus. E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João, capítulo 6, verso 28 e 29. Esta tem sido a pergunta de muitas pessoas no curso da história. O que eu devo fazer para estar fazendo, cumprindo a vontade de Deus? Eu quero dizer a você rapidamente que a vontade de Deus não é trabalho. A vontade de Deus não é você se matar, você ficar 24 horas fazendo obra, pregando o Evangelho, fazendo tudo isso. Não, a obra de Deus não é isso. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós criamos nele, Jesus Cristo. E a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Significa isso, é fazermos a vontade de Cristo. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E esta é a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é você obedecer, crer. Esta é a vontade de Deus. Tudo mais é consequência de obediência à palavra de Deus. É assim que nós fazemos a vontade de Deus. É assim que nós demonstramos que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não consiste de um manual de regras, de uso e costume, nada disso. É crer. E crer é obedecer. Isto é muito mais do que sacrificar, porque sacrifício para Deus não adianta nada se não crermos nele. Crer é obedecer. Entendeu? Que Deus te abençoe e que creia nele em tudo neste dia.